Página Estou aqui de novo Pra insistir mais um pouco É que eu não aceito o fim Baby, baby Volta pra mim Porque você me deixou Perdido, sofrendo Eu tô Peça em nós, por favor Diga que você também sofre por mim E eu aqui bebo e choro E é todo dia assim Diz que ainda não Vai acabar Ouça um coração que vai falar Prometo só te amar, te amar, te amar, te amar E você vai ver Eu faço qualquer coisa pra você voltar Pra mim beber Prometo só te amar, te amar, te amar, te amar E você vai ver Eu faço qualquer coisa pra você voltar Pra mim beber E chegando pra cantar comigo Claudinho do baile, agora é meu garoto Deixa comigo forró, paz e lê de jornal Satisfação tá contando essa moda com vocês, hein Estou aqui Estou aqui de novo Estou aqui de novo Pense em nós, por favor Pense em nós, por favor Eu errei E você vai ver Eu faço qualquer coisa pra você voltar Pra não te perder Prometo só te amar, te amar, te amar, te amar E você vai ver Eu faço qualquer coisa pra você voltar Pra me entender O nome dos caras é página de jornal Valeu garoto, tamo junto Valeu Claudinho do baile Tamo junto, irmão Minha página chegou E olha o pai, chegando aí pro novo doidão Vem curtir dançar No chote ou no piseiro, chega bem pra cá Suíno, olha o paza, bota pra adorar A cidade grande no interior Até na aldeia o meu forró chegou No chote ou no piseiro Chega, vem pra cá Suíno, olha o paza, bota pra adorar Na cidade grande no interior Até na aldeia o meu forró chegou Pra novinha dançar de frente do paredão Pra beber cachaça sofrendo do coração Meu paza chegou No pássio do chote quero ver você dançar Dança todo mundo, dois pra lá e dois pra cá No pássio do chote quero ver você mexer Suíno, olha o pássio do chote Suíno, olha o pássio do chote, bota pra moer No pássio do chote quero ver você dançar Dança todo mundo, dois pra lá e dois pra cá No pássio do chote quero ver você mexer Suíno, olha o pássio do chote, bota pra moer Toca, 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 toca nós aí Isso é o pai da doidão Pra moer No pássio do chote é um tempo que me mostra pra moer No pássio do chote é um tempo que me encontra No pássio do chote é um tempo que me encontra Pra beber cachaça sofrendo do coração Meu página chegou No passinho do chão te quero ver você dançar Dança todo mundo, dois pra lá e dois pra cá No passinho do chão te quero ver você mexer Swingar meu página, bota pra moer No passinho do chão te quero ver você dançar Dança todo mundo, dois pra lá e dois pra cá No passinho do chão te quero ver você mexer Swingar meu página, bota pra moer No passeio do show te quero ver você dançar Dança todo mundo, dois pra lá e dois pra cá No passeio do show quero ver você mexer Swing a meu página, bota pra moer Isso é meu página ao vivo Minha mulherada, balança, balança, balança Pagina, pra se apaixonar Outra boca não vai ter seu beijo Outro corpo não vai ter seu cheiro Outros braços não tem seu abraço Outros olhos não tem seu olhar Esse seu jeitinho de falar Seu sorriso me desmontei Não vou te perder Por favor escuta o que eu vou te dizer Não quero outro corpo que não seja sua Não quero outro corpo que não seja o seu Só quero o seu Até procurei outros beijos na rua Mas adivinho o que aconteceu Eu só quero o seu Eu só quero o seu Outro corpo que não seja o seu Outro corpo não vai ter seu ser Outro corpo que não seja o seu Não quero outra boca que não seja sua Não quero outro corpo que não seja o seu Eu só quero o seu Até procurei outros pedidos na rua Mas adivinho o que aconteceu Eu só quero o seu Não quero outra boca que não seja sua Não quero outro corpo que não seja o seu Eu só quero o seu Até procurei outros pedidos na rua Mas adivinho o que aconteceu Eu só quero o seu Oh, 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 yeah Só quero o seu Só o seu Pra cima aí, doidão Isso é parte do jornal, meu irmão Abraça esse terceiro aqui aos meninos do Tocantins Pense no batalho, meu rei Boa, boa Tem suílio, hein E vem chegando aí na pura ostentação É página de jornal e tome forrozão Se liga aí, Maneto, pode copiar Que os meninos fazem sucesso em qualquer lugar Mas vem chegando aí na pura ostentação É página de jornal e tome forrozão Se liga aí, Maneto, pode copiar Que os meninos fazem sucesso em qualquer lugar Olha que as mina vem pirando no meu rebolado E sem saber dançar não fica aí parado Nós temos no forró, nós tenta a noite inteira Curtindo o nosso sonho, entra aqui doideira E aqui a pisada é bruta Os mano bota a feta, mostra entrando no forró Tamo pegando mulher Mas e aí, cumpadre? Diz! Tu confiou? Os meninos tá na pista e a galera parrorou E aí, mané? Tu bota a feta, mostra entrando no forró Tamo pegando mulher Mas e aí, cumpadre? Tu confiou? Os meninos tá na pista e a galera parrorou E aí, mané? Tu bota a feta, mostra entrando no forró Tamo pegando mulher, meu irmão E vem chegando aí na pura ostentação É página de jornal e tomem forrozão Se liga aí, mané? Tu pode copiar Que os meninos fazem sucesso em qualquer lugar Mas vem chegando aí na pura ostentação É página de jornal e tomem forrozão Se liga aí, mané? Tu pode copiar Que os meninos fazem sucesso em qualquer lugar Olha que as linhas vêm pirando no meu rebolado E sem saber dançar, não fica aí parado Nós temos no forró, nós tenta a noite inteira Curtindo o nosso sonho, entra aqui doideira E aqui a pisada é bruta Os mano, bota a feta, mostra entrando no forró Tamo pegando mulher Mas e aí, compadre? Diz! Tu confiou? Os meninos tá na pista e a galera parrorou E aí, mané? Tu bota a feta, mostra entrando no forró Tamo pegando mulher Mas e aí, compadre? Tu confiou? Os meninos tá na pista e a galera parrorou E aí, mané? Tu bota a feta, mostra entrando no forró Tamo pegando mulher, meu irmão Quem vai, quem vai, doideu tá indo Olha o balanço, olha o balanço Olha o balanço, olha o balanço Você tá pensando que vai ser fácil esquecer assim Você vai ver como vai ser foda e vê sem mim Você não vê que tá jogando fora nossa história de amor Quando se arrepender vai ser tarde, aí vai ver que eu não tô Quando de nós lembrar a noite pra dormir Aí cê vai chorar, espera só mais um pouquinho Porque vai doer, aí vai doer Você me liga e eu não atender Aí vai doer, vai é doer Quando me ver com outra, cê vai entender Não pode não Falando de amor Você tá pensando que vai ser fácil esquecer assim Cê vai ver como vai ser foda e vê sem mim Você não vê que tá jogando fora nossa história de amor Quando se arrepender vai ser tarde, aí vai ver que eu não tô Não Quando de nós lembrar a noite pra dormir Aí cê vai chorar, espera só mais um pouquinho Porque vai doer, vai é doer Você me liga e eu não atender Aí vai doer, vai é doer Quando me ver com outra, cê vai entender Andaram me confundindo, eu vou explicar essa parada Andaram dizendo que eu sou o rei da vaquejada Eu nunca montei a cavalo, essa nunca foi minha área Eu nunca fui rei de gado, eu sou o rei da cachorra Derruba boi, nunca foi meu forte Quando eu vou pra vaquejada, meu negócio é camarote Na vez de foda, eu sou rei de vaquejada Meu negócio é paredão, camarote, cachorrada Derruba boi, nunca foi meu forte Quando eu vou pra vaquejada, meu negócio é camarote Na vez de foda, eu sou rei de vaquejada Meu negócio é paredão, camarote, cachorrada É o parte do piseiro, doidão Se perdemos, opa, se achou Prepara a comitiva, que é nóis na vaquejada Andaram me confundindo, eu vou explicar essa parada Andaram dizendo que eu sou o rei da vaquejada Eu nunca montei a cavalo, essa nunca foi minha área Eu nunca fui rei de gado, eu sou o rei da cachorra Derruba boi, nunca foi meu forte Quando eu vou pra vaquejada, meu negócio é camarote Na vez de foda, eu sou rei de vaquejada Meu negócio é paredão, camarote, cachorrada Derruba boi, nunca foi meu forte Quando eu vou pra vaquejada, meu negócio é camarote Como é que pode eu ser rei de vaquejada Meu negócio é paredão, camarote, cachorrada De vaquejada, eu sou em tempos Cabra derruba boi, mas eu não tô levendo Meu negócio é depois, quando ligo o paredão Vê as novinha bebendo e descendo até o chão Derruba boi, nunca foi meu forte Quando eu vou pra vaquejada, meu negócio é camarote Na vez de foda, eu sou rei de vaquejada Meu negócio é paredão, camarote, cachorrada Derruba boi, nunca foi meu forte Quando eu vou pra vaquejada, meu negócio é camarote Como é que pode eu ser rei de vaquejada Meu negócio é paredão, camarote, cachorrada Quando toca no paredão Mas a galera tá lançando é emoção Todo mundo quer dançar E vem e cola teu corpo no meu E que eu vou nesse ginga do terreiro Nessa batida louca não dá pra parar Não dá, não dá Eu tô falando aqui do meu forró O som que faz o povo todo que te balançar Solta o cortante, pode se jogar Eu tô falando aqui do meu forró E o som que faz o povo todo que te balançar Solta o cortante, pode se jogar É meu paz não vivo Quando tocar no paredão Mas a galera balançar é emoção Todo mundo quer dançar E vem e cola teu corpo no meu forró E vem e cola teu corpo no meu E eu vou nesse ginga do teu Eu tô falando aqui do meu forró Essa batida louca não dá pra parar Eu tô falando aqui do meu forró E o som que faz o povo todo que te balançar Solta o cortante, o corpo dança, pode se jogar Eu tô falando aqui do meu forró 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí